E aí, belezinha? Bom, eu sou o Brunão, eu sou um UX, UI designer e também programador front-end e nesse quadro aqui a gente não fala sobre programação front-end, a gente não fala sobre UI design, a gente fala sobre UX e eu vou falar hoje então com ela, Janaína Veloso, minha querida, muito bem-vinda, apresente-se aí para a galera. E aí, Brunio? Beleza, tudo bom? Bom, oi gente, bom dia. Bom, o Bruno já falou meu nome, né? Então não precisa repetir esse nome aí para vocês, a gente realmente já se conhece aí dos eventos de design principalmente, né Brunio, que a gente andou se esbarrando aí pelo caminho, pela trajetória. Hoje eu estou trabalhando como estrategista de design de serviço na Stefanini e como lead, né, líder de produto, né, de UX e UI design. Falando um pouquinho aí sobre a minha trajetória, bom, a trajetória é longa, tem muita coisa para falar, tem muitos percursos e percalços no caminho. Eu sei, gente, eu vou dar spoiler aqui já, essa manhã foi parar no Japão, cara, mas enfim, vamos por partes. Jana, eu queria que você começasse então falando para a gente um pouco sobre o seu primeiro contato com design, de onde vem, se tem alguma coisa de família que te inspirou, ou se não, se é uma coisa só sua, sua formação acadêmica, como que foi o seu começo e o seu contato com o design? Massa. Tá, meu pai é físico, nada a ver com o design. É. Mas é poeta também, então talvez um pouco dessa poesia seja um pouco do que eu trago no design, que eu acho que tem a ver. Minha mãe é fotógrafa e aí sim eu acho que veio uma, eu fiz vários cursos enquanto criança com ela de fotografia e eu acho que isso me trouxe uma noção de luz mesmo, né, de como trabalhar a luz, a luminosidade dos espaços, das coisas, os equilíbrios visuais mesmo que existem nas composições fotográficas e que obviamente isso trouxe uma paixão aí pelo visual, né, pela fotografia inicialmente. Essa paixão pela fotografia, eu comecei a me desenvolver um pouco mais em fotografia, tanto que hoje é uma coisa que eu adoro fazer e acabei no meio do meu caminho também seguindo o caminho da fotografia profissionalmente, mas foi uma experimentação válida que eu entendi não, mas não é isso que eu quero fazer profissionalmente, eu quero deixar isso como um hobby mesmo. E o começo do design, ele veio quando eu tinha ali uns 18, 19 anos de idade, mais ou menos, entrei para a administração, vi que não era o meu caminho. Você chegou, calma aí, você chegou a entrar num curso de administração antes do design? Foi, passei no vestibular de administração, comecei a cursar, vi que não era a minha história. Quanto tempo você... Começou a ter cálculo 1, cálculo não sei o quê, puta que pariu, esse negócio é muito complicado, estou fora dessa. Quanto tempo você demorou para entender? Dois períodos, dois períodos, fiz dois períodos de nada. Não, não é para mim não, o negócio que mandou ficar muito complicado por lá da matemática, eu digo, não, estou fora disso. Mas poxa, seu pai não chegou lá e falou, não, minha filha, vamos lá, você consegue, porque seu pai é exatas aí da família, né, pelo que eu entendi. Mas também é poeta, então... É, é, não, meu pai é o genezinho, né, meu pai é um super gênio, assim, pelo menos eu considero um super gênio da física, da matemática, com certeza, mas principalmente da física. Não, não adiantou, porque a gente não quer estar com o pai, né, ninguém quer ficar com o pai ensinando matemática, pelo menos eu calculo um negócio complicado do caramba. Não, sem chance. Aí eu desisti desse caminho, digo, não, não é para mim esse caminho, vamos para o outro caminho. E o outro caminho, na época, era processamento de dados. Não era design ainda. Olha só, vamos lá. Tá vendo, ó, todo mundo que está assistindo, que está na dúvida, às vezes fala, nossa, acontece, acontece muito e com muita gente a gente nem imagina, mas continue. Então, exatamente, né, exatamente. Os caminhos foram aí, fui errando, vendo o que que era, o que que não era, processamento de dados. Comecei a fazer o curso superior técnico na, na, na escola federal técnica, né? Como é? Escola técnica, escola técnica federal, eu acho, né? Acho que é esse o nome de Sergipe, que eu morava em Aracaju na época. E, e aí, nesse caso, assim, não foi porque eu desisti, foi porque eu estava sem grana. Eu já estava com um bebê pequeno, então eu fiquei, eu tive um filho com 19 anos de idade, né? Meu primeiro filho, que hoje tem 23 anos, com 19, então eu estava ali, adolescente ainda, obviamente, com 19 ainda, adolescente, com uma criança, um bebê pequeno. Então, aí, para as mães solteiras, as pessoas que estão aí, que tem um filho pequeno, também é um caminho possível sempre, sempre existe a possibilidade de você conseguir alcançar mesmo, né, o que você quer profissionalmente. E aí, chegou um ponto em que eu tive uma barreira muito grande, porque meu computador quebrou, o computador que eu tinha em casa quebrou, que era um 286, foi o meu primeiro computador. Ele quebrou, e aí eu estava com um bebê pequeno, não dava para eu continuar praticando a programação e fazendo os exercícios dos professores, porque eu precisava de um computador, não dava para fazer tudo na mão, né? Os algoritmos lá, todo o negócio de programação na mão. Então, como eu estava com um bebê pequeno, não dava também para ir para o laboratório da escola técnica. E aí, eu tive que abrir mão dessa formação, que é uma paixão ainda na minha vida, programação. Então, eu adoro, na verdade, e acabei retomando isso no ano passado, mas depois a gente chega nessa parte, né? Então, programação. E aí, chegou um ponto em que eu precisava sair de Aracaju. Eu estava vivendo uma situação pessoal muito difícil e queria sair de Aracaju, queria me formar, eu tinha esse sonho de me formar e sabia que Aracaju não seria o lugar. Mas o que aconteceu? Antes de eu sair de Aracaju, eu comecei a trabalhar com design em Aracaju. Como foi esse caminho? Como eu tinha uma criança pequena e eu precisava de um emprego, eu não queria um emprego que não tivesse a ver comigo. Eu queria algo que tivesse mais alinhado comigo e tivesse a possibilidade de carreira, de eu crescer realmente na minha carreira, de construir e tal. E eu disse, tá, vou então estudar design. Eu já gostava muito de design, assim, enfim, admirava alguns designers, enfim. Já era uma coisa que existia em mim, essa vontade de trabalhar com design ou de gostar de design. E aí, eu vi um curso, num daqueles cursinhos que tinham antes, né? Tinha um curso de Corel Draw. E nesse curso, especificamente, eles diziam assim, o melhor aluno, a gente vai dar um estágio para o melhor aluno. Eu digo, eu preciso ser a melhor aluna desse curso porque eu preciso de um emprego. Então, eu entrei no curso, fiz o curso de Corel Draw, fui a melhor aluna e consegui o estágio em design. E aí, entrei e comecei a trabalhar na agência de publicidade com design. E dali foi ladeira acima, né? Porque eu comecei a trabalhar num lugar, depois fui para o outro, fui para o outro. Então, foi o Corel Draw, né? O que me trouxe para o design foi essa oportunidade que eu agarrei com unhas e dentes no Corel Draw. E até que chegou o momento, realmente, que eu queria sair de Aracaju, queria me formar. E aí, sim, eu procurei me formar em design e vim para Recife, que é onde eu estou hoje. Enfim, saí de Recife, a gente vai falar um pouco sobre essas saídas aí, como o Bruno colocou para vocês que eu fui para o Japão e tal. Mas, pois é. Então, vim para Recife e consegui passar no vestibular, cursei design gráfico na Federal de Pernambuco. E o meu curso de design na Federal de Pernambuco, ele foi recheado de muita coisa, de muita atividade, de muito envolvimento em processos diferentes. Então, se tiver alguém aí que está assistindo, por exemplo, que esteja na universidade hoje, que está começando, que está fazendo a primeira graduação, ou até a segunda graduação, mas está entrando no mundo de design hoje, agarre todas as oportunidades. Então, assim, foi algo que eu fiz, né? Eu comecei a participar dos eventos de design que aconteceu na faculdade, participei de pesquisa científica, me envolvi com congressos, eu sempre tentava ter um artigo meu, escrevia os artigos científicos e tentava fazer com que isso fosse publicado. Então, eu fui àquela carreira acadêmica de carteirinha ali, até um determinado momento que eu disse, não, eu preciso do mercado. Mas, ainda falando um pouco sobre essa trajetória, eu acabei sendo líder de turma, presidente de DA, então acabei também entendendo um pouco melhor como é que funcionava a máquina, né? Quem está assistindo já está sentindo a pegada dessa mulher, né? A Jana, assim, a imagem que eu tenho dela é a gente se encontrando nos Ndesign, Rdesign e tudo mais, e a Jana com o microfone na mão quase o tempo todo, falando alguma coisa, debatendo alguma coisa, coordenando alguma coisa. Então, assim, eu vejo ela como uma pessoa muito proativa e isso que ela está falando agora tem muito a ver com, assim, como eu vejo você, sabe? Você, eu comecei a ver sua atividade nas redes sociais mais recentes, assim, pré-pandemia, mas bem, assim, próximo, né, do final do ano passado para o começo desse ano, você estava a mil por hora nos eventos e fazendo um monte de coisas, tal, e eu falei, cara, não mudou nada de 10 anos atrás para agora, sabe? Mas, enfim, te interrompi e continua aí. Não, não, mas que é isso, pode interromper sempre, mas eu acho que é bem isso mesmo, né? Essa proatividade, essa coisa de você participar das coisas, porque é isso que faz com que você conheça as pessoas que estão na área, entre nas rodas de diálogo, nas rodas de conversa e se envolva no que está rolando, né, agora, no momento. Então, o momento não é fixo, né, o momento está mudando o tempo todo, é aquela coisa do presente, né, o presente não existe, né? Quando a gente percebe o presente, ele já é passado. Então, quanto mais próximo do que está rolando você estiver, quanto mais presente você estiver, melhor, porque você vai entender o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, quem está no mercado, está fazendo o quê? Quais são as novas tecnologias que estão surgindo, quais são as novas ferramentas, quais são os novos processos, né? E eu acho que você está nas comunidades de design, então isso já fica uma dica aí para vocês, para vocês estarem presentes nas comunidades de design e tentarem mesmo palestrar. Eu acho que não tem isso de, ah, mas eu estou só começando, né, eu não estou no lugar de uma pessoa para palestrar. Está, porque a sua trajetória é única e o seu ponto de vista sobre qualquer assunto é único, porque só tem um de você no mundo, né? Então, quem quer que você seja, onde quer que você esteja na sua carreira, na sua trajetória, você sempre pode palestrar, você sempre pode ensinar alguém alguma coisa que você aprendeu, né? Ou do seu ponto de vista sobre alguma coisa. Acho que foi muito isso que eu fiz durante a minha trajetória também. Sim, e é interessante isso que você acabou de falar, porque eu tinha esse medo, né? Antes de eu criar esse canal aqui no YouTube, eu falei, mas quem sou eu para ensinar? Eu não tenho um mestrado, um doutorado, não sou especialista em nada, não ganhei grandes prêmios. E aí, eu não sei quem falou isso, foi em algum livro que eu li, mas foi uma parada meio assim, cara, sempre vai ter alguém que sabe menos do que você, então sempre tem alguém para aprender, né? Então, não importa se você está no comecinho de carreira, ou se você já tem 30 anos de carreira, com certeza você sabe alguma coisa que alguém ainda não sabe. E você passar esse conhecimento adiante é uma coisa muito legal, eu acho muito bonito, e eu aprendi com outras pessoas, e eu fazendo isso agora, seja eu mesmo, seja trazendo pessoas aqui para conversar e tal, eu acho isso muito massa. Mas, enfim, vamos lá. Pois é, exato, né? E não só para aprender, como para, assim, não só para ensinar, na verdade, né? Mas para aprender também. Sim. Então, sempre tem alguém que vai lhe ensinar alguma coisa que você não sabe ainda. E para mim, isso tem muito a ver, a minha participação na comunidade, hoje e sempre, que realmente, você olhar para a minha atividade do ano passado, né? Antes da pandemia, e 10 anos atrás, é a mesma pessoa, né? Não tem muita diferença, não. É quem eu sou, não dá para correr. Mas eu acho que tem muito da minha vontade de reequilibrar as coisas no mundo, né? Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, de modo geral. Não só por ser branca, não só por ser, hoje, classe média, não só por ter uma casa, ter um emprego, enfim, ter tido uma família, ter tido paz, enfim, ter sido amada, ter sido apoiada nas minhas coisas, ter estudado numa universidade federal, né? Tem toda uma trajetória que eu olho para trás e digo, pô, que privilégio do caralho, né? E eu acho que eu olho para esse privilégio, o meu trabalho na comunidade é um reequilíbrio do meu privilégio. Para mim é isso. É um, sabe? Eu estou tentando reequilibrar as coisas, assim. O que eu recebi só por ter nascido onde eu nasci, ou ser filha de quem eu fui, que não são escolhas minhas, eu tento dar uma reequilibrada. Então, não tem muito a ver com essa pegada. Poxa, muito massa mesmo, assim. Mas, Diana, e aí você fez design, então, foi na Federal? Na Federal de Pernambuco, aqui em Recife. Na Federal de Pernambuco e tal. E aí, eu dei um spoiler antes, mas eu sei que isso rolou, que eu não sei exatamente se foi uma pós-graduação que você fez, alguma coisa nesse sentido, mas eu sei que você saiu do Brasil, cara. E aí, como é que foi essa historinha aí? Isso. Exato. Então, pois é. Eu tinha um objetivo muito claro quando eu entrei na Federal, né? Quando eu entrei no meu curso. Eu coloquei como meta mesmo, eu vou conseguir sair do país. Eu vou conseguir fazer um mestrado fora do país. Esse era o meu sonho, essa era a minha meta mesmo. Enfim, fazer o mestrado fora era o sonho. A meta foi. É porque a meta precisa ser mensurável, né? Precisa todo aquele negócio da meta lá. E aí, o que eu coloquei como meta? Eu disse, olha, eu preciso ter média... Semestral, em todas as matérias, acima de oito. Porque eu queria conseguir uma bolsa, não tinha grana, né? Tava com um filho pequeno, não sabia nem como é que eu ia fazer isso. Mas, enfim, sonhei e vamos ver no que é que dá. Então, eu coloquei essa meta pra mim de ter média acima de oito em todas as matérias que eu me envolvesse. Porque eu sabia que precisava ter notas altas pra conseguir uma bolsa fora do Brasil. Precisava ser um bom aluno, um excelente aluno. Então, foi isso que eu tentei ser também durante a minha universidade inteira. Ser a melhor aluna que eu poderia ser. E a minha concorrência sempre fui eu mesma. Eu sempre tava... Eu não tava olhando pro outro, né? Eu nunca tive essa... A minha competição sempre, na minha vida toda, sempre foi muito comigo. Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas dificuldades? O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso me desenvolver? E aí, eu aprender sobre isso. E minha competição sou eu, né? Porque se tem outro cara tão bom quanto eu, ou melhor, ou pior... O que é que eu posso fazer sobre isso, né? Eu não tenho controle sobre o outro, né? Eu tenho controle sobre mim. Então, era uma coisa muito de me desenvolver. E acabou que eu consegui chegar nisso. Cheguei numa meta super alta, que nem eu, inclusive, esperava que tivesse chegado nessa meta tão alta. E por conta dessa meta alta, né? Dessa média, na verdade, alta, no final. A média geral foi 9,6. Então, por conta dessa média e por conta das coisas que eu tinha me envolvido na faculdade. Olha aí a coisa voltando, né? O que você fez acaba sendo também olhado e visto numa outra história, num outro processo, pra uma outra pessoa que é algo que você quer lá na frente. Por conta disso, o meu, digamos, o meu currículo, né? A minha inscrição pra essa bolsa de estudos acabou rolando, acabou dando certo. Então, quando eu falei, ah, me envolvi com isso, me envolvi com aquilo, eles, porra, que massa. Então, uma pessoa participativa, uma pessoa proativa, né? E eu acabei conseguindo essa vaga. Essa vaga foi através do Consulado do Japão, tá? Não, eu tô lembrando de um blog que você fez nessa época, que você tava, eu acho que você tava muito imersa nessa questão de sair do país e tal. Eu lembro que você entrevistou pessoas, ou entrevistou por escrito mesmo, se não me engano. Eu lembro claramente de ler um casal de amigos seus que trabalhou na Motorola e depois foi pro Canadá, uma coisa assim. Eu tô lembrando aqui vagamente, mas eu lembro que nessa época, realmente você tava, assim, muito nessa questão de ir pra fora, como que funciona e tudo mais. Mas aí, foi pelo Consulado do Japão, então? Foi pelo governo do Japão, né? Não foi pelo governo brasileiro. Porque o que é que eu pensei? Ah, o governo brasileiro vai me pagar pra ir, mas vai querer que eu volte pra eu obrigatoriamente pagar de volta ao governo em trabalho o que eles me pagaram. Eu não queria isso, eu não queria nada que me prendesse a nada. Eu odeio alguém me obrigando a alguma coisa. Se eu quisesse voltar pro Brasil, eu voltaria porque eu quero devolver, não porque alguém tá me obrigando a devolver. Então, eu fui pelo governo japonês, consegui a bolsa, eram duas vagas, na verdade. Eu fiquei em terceiro lugar e eles chegaram pra mim e disseram, você quer terminar o processo seletivo? Eu disse, quero. Lógico. Se alguém desistir, você entra no lugar, você entra no lugar, certo? Eu, tá bom. Fiz todos os exames esperando alguém desistir, né? E assim, sem torcer, eu, porra, não vou torcer pra alguém desistir, sacanagem. Mas querendo que alguma coisa ali, pra eu ter minha oportunidade, né? Alguma coisa acontecesse pra eu ter minha oportunidade. E acabou que eles me deram a oportunidade e eu só fui descobrir, quando eu voltei do Japão, que eles pediram uma vaga a mais porque eles queriam muito que eu fosse. Então, acabou que ao invés de irem duas pessoas, eles remanejaram umas vagas que eles tinham e eu acabei conseguindo essa terceira vaga e fomos nós três, saímos aqui de Recife e eu vou fazer minha mostrada no Japão, fazer minha mostrada fora. Cara, que... E só, Bruno, essa coisa do blog que você falou, o nome do blog é Zarpando Fora, ele ainda existe. Se você botar no Google Zarpando Fora, vocês encontram esse blog lá. Esse blog, ele foi feito depois que eu passei no Japão. Então, depois que eu consegui a bolsa pra estudar, pra fazer minha mestrada no Japão, eu tava com muito material, porque eu tinha pesquisado pra caramba sobre estudar fora, onde é que dá pra estudar fora, documentação, como é que você faz, tira a documentação, cópia, tradução juramentada, mil e uma coisas ali sobre esse processo, de sair do Brasil. E aí, o que eu fiz? Como eu tinha muita matéria, eu digo, porra, eu vou jogar isso fora. Sacanagem, eu não vou jogar isso fora. Deixa eu parar um pouquinho aqui e vou botar online e disponibilizar pras outras pessoas. Porque talvez tenham outras pessoas que também estejam buscando a mesma coisa que eu. E aí, foi daí que surgiu o blog. Eu tava. E aí, eu... Pra mim, não rolou, mas eu tava, acho que tava meio em sincronia, assim, nessa época, tal. A galerinha da nossa geração ali de faculdade, acho que tinha um movimento, assim, meio involuntário e não sincronizado, de muita gente querendo ir fazer um mestrado fora, tal. Mas, pra mim, acabou não rolando por opção também. Tipo, eu avaliei várias coisas e eu mesmo escolhi, né? Muitos que você falou, quero que ninguém me obrigue. Eu escolhi ficar. Eu escolhi ficar aqui, porque eu quis, porque tinha... Pra mim, era melhor naquele momento, né? Só uma questão, assim, que eu acho que eu nunca te perguntei também. Porque o Japão, assim, foi uma questão de oportunidade... Era a oportunidade que existia ou você falou, não, cara, eu quero ir pra um lugar diferente, não quero a Europa, não quero a América do Norte, quero o Ásia, sei lá. Foi por vontade própria ou foi mais ocasional? É, então, essa história é um ponto importante. Muita gente me pergunta, mas por que o Japão, né? Tipo assim, Japão, o negócio lá no outro lado do mundo. Ninguém tinha ouvido falar muito do Japão, né? Naquela época, assim, o Japão acho que tá mais forte hoje, enquanto um cenário até de design, que são muito fortes em design. Bom, eu costumo dizer que o Japão me escolheu, não foi eu que escolhi o Japão. Porque eu queria ir pra Austrália. O meu sonho era fazer o meu mestrado na Austrália. Eu tava buscando mestrados e bolsas na Austrália. Só que não rolou. Por quê? Na verdade, não é que não rolou, né? Eu vi as bolsas da Austrália, eu encontrei essas bolsas, e as universidades e os cursos que eu queria fazer. Fiz todo esse mapeamento. E aí eu fiz, na época, eu tava fazendo um curso de gerenciamento de projetos culturais. Então, como você fazer gerenciamento de projetos culturais? Futura e outras coisas que existiam, né? E que existem ainda. E aí, dentro desse projeto, eu encontrei um grande amigo meu, que é Raul Kawamura. Ele é um designer. Ele é descendente de japonês. E ele disse, Jana, tu tá procurando fazer... Porque, assim, todo mundo que me conhecia sabia que eu queria fazer meu mestrado fora. E isso tava muito claro pra todo mundo. Era uma meta dita pro mundo. Eu quero estudar fora pra acabar a faculdade, né? E aí, as pessoas sabiam disso. Então, ele chegou pra mim, Jana, você que tá procurando estudar fora, fazer o mestrado fora, tu já fez uma olhada no Japão? Eu disse, Japão? Não. Ele, pois é, o Japão tem uma bolsa de mestrado muito legal. E todo ano, eles abrem vaga e tal. Por que você não dá uma olhada? Eu, tá bom. Foi isso que eu fiz. Foi o único processo que eu fiz. Então, eu não fiz outros processos, né? Então, eu olhei... Diz, tá, beleza, eu vou tentar. E acabei sendo aprovada e fui. Então, não foi um... Não tem nenhuma coisa de escolher, de fazer com calma. Eu fui na intuição, fui naturalmente. Saquei. Jana, se a gente fosse entrar agora em como foi essa vivência no Japão, eu acho que daria outro episódio inteiro sobre isso, né? Mas a gente combinou de a gente falar que até o tópico principal, que o apresentador aqui que vos fala sempre esquece de falar na introdução, que é sobre UX Design e Service Design, né? E aí, então, se você puder, então, entrar nesse período de como você chegou nesse universo de Service Design, UX Design, e nesse universo que eu acho que é mais contemporâneo até pra você agora, trabalhando mais na área... mais em contato com a área de tecnologia, né? Mas aqui, a ideia, quando a gente estava trocando ideias sobre qual seria o tema, né? Fui eu até que sugeri pra você de gente falar, pô, a Jana manja de Service Design. E até eu mesmo, eu não saco muito de Service Design. Eu sei a base ali do Design Thinking que a gente consegue expandir pra várias vertentes, né? Mas o Service Design mesmo eu não sei. E eu fiquei pensando, cara, até que ponto isso é similar a UX Design, né? Que é o termo que está muito em alta hoje, em evidência, no mercado e tal. E aí, se você puder falar, então, um pouco agora sobre esse seu contato com esse universo, com Service Design, UX Design, tecnologia e tudo mais, como que foi, assim, depois desse momento seu fazendo mestrado, retornando e tudo mais? Massa, tá. Bom, eu acho que dá pra fazer um link com o Japão, então. Que a gente emenda uma coisa na outra, é. Ótimo. Seguinte, o Japão, a minha experiência de vida no Japão foi muito rica. Eu costumo dizer que foi o paraíso e o inferno ao mesmo tempo. Teve muita coisa muito boa e teve muita coisa muito ruim. Mas uma das coisas muito boas e muito fortes é o Japão me forjou em Service Design. em serviço. Porque eles são excepcionais em serviço. Em todos os lugares, de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, da experiência que você tem, por exemplo, ao comprar um ticket, então, imagina você enquanto ser humano, você vai comprar um ticket de trem. Porque, enfim, eles se colocam, movem muito mais por trem do que de ônibus, né? Lá no Japão. Apesar de ter ônibus também. Então, você vai... Toda essa experiência de você comprar um ticket, de você ser atendido, do trem chegar no minuto exato que tem na tabela lá de horário. Então, você tem sete e três, ele não chega sete e dois, ele não chega sete e quatro, ele chega sete e três. Então, essa excelência no serviço, das pessoas, por exemplo, o motorista do trem, as pessoas que estão trabalhando na estação, os motoristas de táxi usam terno e gravata, né? Então, assim, existe uma excelência na apresentação, nas embalagens. É tudo feito com muito cuidado para que seja esteticamente agradável. Ô, meu Deus do céu, esgotou com a bola e a pele passando por cima. Adoro interromper. Ah, vou pra isso. Ele quer participar, ele quer participar da história toda. Então, assim, é tudo construído para que a experiência tanto estética quanto a experiência mesmo de uso, de interação com alguma coisa ou com um serviço ou com um produto seja excelente. Então, o Japão foi que abriu o meu olhar para serviço. Porque é tudo excepcional. Excepcionalmente limpo também, inclusive. O chão da cidade é limpo, os telhazos das casas são limpos. Você passa de trem assim na altura dos telhazos das casas e é tudo super limpo. Não tem uma poeira, não é possível um negócio desse. Como é que pode isso, né? Mas, enfim, voltando ali para serviço. Então, eu voltei do Japão quando eu terminei meu mestrado no Japão, eu voltei dizendo o seguinte, eu não quero seguir a carreira acadêmica, eu quero entrar no mercado. E eu quero muito trabalhar com serviço, né? Então, eu quero fazer essa junção de design com serviço. Então, foi aí que surgiu essa minha movimentação para juntar as duas coisas. Apesar de que a minha dissertação no mestrado ela não teve nada a ver com o serviço propriamente dito, né? Foi uma outra história aí que vai ser um outro assunto depois, a gente pode chegar nisso ou não, mas é outra história. Então, vê, eu voltei do Japão querendo trabalhar com serviço e fazer essa junção de serviço com design. Então, eu vim para o Brasil, para Recife, depois de um mês, mais ou menos, que eu estava aqui, que eu estava me dando férias, né? obviamente, depois de um tempão lá fora e tudo, me dei férias. Eu vi uma oportunidade no jornal mesmo, aquele bem emprego de você abrir o jornal e ver uma oportunidade de emprego nele. Parece coisa de cena de filme, né? Você circula assim e vai lá. É, porque quem abre jornal hoje em dia, né? Exatamente. Esse ano foi 2012, né? Eu fui para o Japão em 2009 e voltei em 2012. Passei três anos lá. Então, eu vi essa oportunidade, era uma oportunidade de trabalhar com intercâmbio no governo do estado de Pernambuco, na Secretaria de Educação do estado de Pernambuco. Eu me inscrevi para essa vaga, passei pelo processo seletivo e acabei sendo selecionada para a vaga para ser uma das coordenadoras desse programa de intercâmbio. Então, esse programa de intercâmbio, ele juntava vários mundos que para mim eram muito interessantes. Ele juntava design de serviço, design de processo, impacto social, que era muito grande, o impacto social, o propósito mesmo, esse senso de propósito e a oportunidade de entender um pouco como é que a máquina pública funciona e como é que seria também esse, o mercado, mas o mercado dentro de um cenário público, dentro de um contas público. Então, eu trabalhei seis anos nesse programa que é chamado de Programa Ganha o Mundo. É um programa do governo do estado de Pernambuco que envia estudantes fora. Só para você ter uma ideia da dimensão disso, a gente trabalhava com oito países diferentes, alguns países de língua inglesa, alguns países de língua portuguesa e a gente mandava mil e quinhentos estudantes por ano de Pernambuco para fazer intercâmbio fora. Então, foi isso aí, então é super complexo. Você tem, aí a gente vai falar entrando um pouco em design de serviço que utiliza essa terminologia, por exemplo, de atores, você tem atores no front stage, que é o que as pessoas têm acesso, que as pessoas veem, têm contato, e você tem atores no backstage, que é o que as pessoas não enxergam e não têm contato. Uma analogia legal para vocês entenderem um pouco isso, essa visão do design de serviço sobre front stage e backstage, é você pensar, por exemplo, num palco, você está assistindo uma peça de teatro, você não está vendo o diretor lá atrás, você não está vendo a pessoa que está controlando o som, a pessoa que está controlando a iluminação, por exemplo. Essas pessoas fazem parte do backstage, do espetáculo que você está assistindo. E o front stage, obviamente, é tudo que está visível, então os atores ali que você está vendo fazem parte do front stage. O palco faz parte do front stage. A cadeira que você está sentado, o ambiente que você está, faz parte do front stage. A temperatura que você está sentindo com o seu corpo, faz parte do front stage. Então, falando um pouquinho dessa trajetória, entrando também um pouquinho mais em algumas coisas, alguns componentes do design de serviço. então foi muito rico para mim, foi nesse momento que eu pude realmente praticar e aprender mais profundamente sobre o design de serviço, porque a gente tinha atores diferentes, então a gente tinha famílias dos alunos, os próprios alunos que faziam intercâmbio, existiam os coordenadores das escolas locais aqui do estado, existiam as pessoas que faziam os cursos para os alunos que preparavam esses alunos, existiam os coordenadores internacionais, dos lugares que os alunos iam, existiam os parceiros locais como Polícia Federal, Instituto Tavares Buril, enfim, Receita Federal, existiam, então a gente tinha que, era um sistema extremamente complexo e que precisava ter uma dança muito perfeita porque essas pessoas se revezavam, então a gente mandava, por exemplo, 800 meninos no primeiro semestre e 600 meninos no segundo semestre, então enquanto um estava se preparando para ir, o outro estava se preparando para voltar, então essa dança, toda essa logística de processos foi o que me fez me aprofundar, me apaixonar mais ainda por tudo isso. Eu estou aqui imaginando assim, primeiro o grau de complexidade de tudo isso que você falou, imagino que muita gente estava envolvida e tal, e aí a gente, uma coisa que eu ainda vejo às vezes abstrata para alguns designers é o quanto a gente pode, onde a gente pode aplicar os nossos métodos, as coisas que a gente aprende mesmo, porque para mim, o designer é um resolvedor de problemas numa camada master, a gente resolve o problema e a gente conhece os métodos, método vai ter vários nomes em cada contexto diferente, para mim, alguns são muito similares, inclusive, e você falando de design de serviços que para mim é algo que eu não conheço, eu nunca vou falar para você que eu sei fazer design de serviços, eu sei o que é, porque eu realmente não sei, nunca pratiquei e tal, mas eu vejo isso muito presente pelo que você está falando, que você falou de design de processos e você está falando dos atores, que em outros contextos a gente vai tratar como ponto de contato ou alguma coisa nesse sentido, e aí eu fico imaginando assim, já clareando um pouco na minha cabeça, mas eu quero que você me explique se eu estou no caminho certo para entender ou não, então o serviço é como se fosse uma coisa macro, é algo que não é tangível, não é um objeto que você vai pegar ou uma interface que você vai interagir especificamente, estou correto no meu pensamento por enquanto? Mais ou menos, mas continue, daqui a pouco eu chego, está e tem um adendo aí na história. Tá, e a experiência então é a interação com esse serviço, é como você passa por tudo que foi definido, como as coisas devem funcionar, então o serviço meio que define, projeta e a experiência é quando você interage com o serviço, estou errado ou estou certo? Isso, isso, pronto, aí, aí, é, chegou, concordo com você, a minha visão também é essa, que é uma questão muito de perspectiva, cada um vai ter uma perspectiva diferente sobre o que é service design, o que é UX design, enfim, o que é design thinking, e aí falando um pouco sobre isso, correto, eu tenho o mesmo pensamento que você, o serviço é o que você vai estar projetando, são as interações que estão sendo projetadas, esse é o serviço, o produto é algo obviamente mais palpável, mais tangível, que o serviço é um pouco mais intangível mesmo, então, por exemplo, a forma de atendimento de um aeromoça enquanto você está dentro do avião é o serviço, mas esse serviço muitas vezes ele é intangível, por outro, de outra forma, o serviço ele também é, ele também é tangível em alguns momentos, tá, então ele também se materializa em alguns momentos, então, por exemplo, quando você vai num cinema que você, que lá na porta do cinema ou quando você entra ou quando você sai do cinema, você compra uma pipoca e ele vem com um copo do Star Wars e você guarda esse copo com você porque você é fã de Star Wars, é nesse momento que o serviço está se tornando tangível, por exemplo, né, então ele se materializa também e essa é uma das coisas importantes em serviço, é você pensar o serviço de uma forma mais holística e entender que ele é ordenado, né, existe uma história aqui, que vai, existe um começo, existe um meio e existe um fim, ele é cronológico, né, então você precisa pensar no pré-serviço, digamos, então, se eu estou na, se eu estou indo para a Disney, por exemplo, né, a minha experiência de compra do ticket, a minha experiência de como é que eu descubro quais são as atrações que eu quero fazer, para onde eu quero ir, quais são os brinquedos que eu quero, que eu quero curtir durante a minha experiência, então, se ele te apresenta isso, como ele te apresenta isso, já é o serviço, você não está lá ainda, mas já é o serviço, né, a compra do ticket é o serviço, e aí, de repente, chegou o dia de você ir para a Disney, né, a Disney, por exemplo, ela tem uma coisa legal, quando você compra online, né, ela te manda pelos correios uma caixa, antes de chegar na Disney, você recebe uma caixa que tem lá o wristband deles, né, que é uma pulseira e mais algumas coisas, seu ingresso, seus tickets, suas coisas todas estão ali, então, ele meio que já, já te dá um pouquinho de como vai ser a tua experiência, deixa eu falar de vontade, coloca o seu mindinho do pé direito lá dentro já, assim. Exatamente, entendeu? Isso tudo é serviço, tá, gente? Isso tudo é o serviço sendo pensado, então, chegou o dia de você ir para a Disney, você vai para a Disney, tudo que está acontecendo ali, é, faz parte do serviço, né, e faz parte também, aí é que vai entrar ou não, a experiência do usuário, então, a experiência está sendo pensada em conjunto com o serviço, tá? Mas o serviço, ele também vai levar em consideração pontos em que a experiência do usuário não existe, ou seja, o backstage, é o que você não tem contato com, tá? Então, a experiência do usuário, ela vai estar só, basicamente, vinculada ao front stage, que é o que você consegue enxergar, o que está realmente acontecendo, um ponto de contato como você falou, né? Então, o serviço vai pensar sobre todos os pontos de contato, inclusive os pontos de contato que não fazem parte da experiência do usuário, tá? Mas que fazem parte do serviço como um todo e que fazem parte, talvez, da experiência de outras pessoas que não são os usuários principais do serviço. Por exemplo, você vai num restaurante, como é que é a experiência do cozinheiro que está na cozinha? Como é que a experiência dele está afetando a comida que você está comendo enquanto cliente? Então, se eu estou pensando em serviço, eu também preciso pensar na experiência do meu cozinheiro, né? E aí, a gente trazendo isso para o mundo digital, porque o UX, hoje, ele está muito vinculado a produtos digitais, é a gente pensar todos esses pontos de contato, então, em quais pontos, quais momentos, a pessoa, o ser humano que está ali atrás, usando esse produto ou usando esse serviço, no caso do produto digital, é um produto mesmo, em quais momentos, quais são os pontos de contato que ele vai ter com o meu aplicativo, quais são os pontos de contato que ele vai ter com a minha plataforma digital, com o meu site, né? E aí, dependendo desses pontos de contato, você vai planejar esses pontos de contato, como é que eu quero que isso seja? Como é que eu quero que você se sinta em cada momento desse? E se isso der errado, como é que você vai se sentir? Como é que eu resolvo isso? Né? Então, essa experiência do usuário vai olhar para tudo isso, né? Essa jornada, que a gente chama de jornada do usuário, eu não gosto muito dessa palavra usuário, não, acho ela meio baixa astral, mas tudo bem. Existe um levante aí para mudar isso, já vejo muitas discussões, em grupos e tudo mais, eu concordo, eu sou da turma que, eu vi uma frase esses dias, putz, eu tinha que me lembrar agora, parece que só tem duas, duas indústrias que chamam usuário de usuário, né? A de software e a de drogas, uma coisa assim, tipo, é... É, do Social Dilemma, né? O Social Dilemma que... Foi lá, foi lá, é, isso. É, documentário da Netflix, é, exato. Assistam, viu pessoas, assistam, Muito bom. Social Dilemma e privacidade hackeada, eu recomendo. Esse eu não vi ainda, quero ver. Você já fez o link que eu ia fazer, que é trazer isso para o universo de tecnologia, então, né? Então, assim, por exemplo, hoje, o público aqui do canal, provavelmente, são pessoas que trabalham em startups, ou em empresas de tecnologia, ou que estão querendo migrar, e aí tem gente querendo migrar para UX, e a gente também tem um público de programadores aqui, e aqui a gente fala muito mais sobre front-end do que back-end, então, tem muitos programadores aqui, quero aprender, programar interface e tal. E, querendo ou não, existem dois termos aí que eu acho que a gente pode pegar um pouquinho, se você puder ainda continuar nessa questão das diferenças, similaridades e tudo mais, que é o seguinte, existe o famoso SaaS, Software as a Service, né? Então, e é isso que as startups, a grande maioria delas fazem hoje, a gente quase não ouve falar de startups que oferecem apenas serviços, que não tem um aplicativo, não tem uma interface, não é esse universo nosso de, ah, vai lá no Figma, desenha uma telinha e tal, mas isso existe, mas são menos. Então, puxando para esse outro lado, que é mais dentro aqui do que eu tento passar aqui de conteúdo no canal, tá bom, a gente tem o Software as a Service, certo? Existe, a gente pode então falar que qualquer aplicativo que oferece um serviço, mesmo que seja para vender um produto físico, o aplicativo em si é um serviço? É isso que eu estou tentando entender, não é? Sim, ele deveria, na verdade, ser encarado como um serviço, né? Porque, por exemplo, e aí é que está um limiar aí, um limite sensível e difícil, existe uma área cinza aí, mas, por exemplo, quando eu penso num mouse, né? Ele é um produto, mas ele é um produto que não tem ninguém aqui olhando como eu estou usando o meu mouse, ou mudando o formato do meu mouse de acordo com o meu uso, ou de acordo com a minha experiência, ou se comunicando comigo através desse mouse, ele se encerra nele mesmo, então você terminou o produto, você colocou para a camada de produção e distribuição, foi, tá? Um aplicativo, ele não é isso, ele não se encerra, na verdade, né? os aplicativos não deveriam ser encarados como produtos acabados, eles sempre deveriam estar sendo encarados como hipóteses e não como soluções. Então, são hipóteses que estão sendo testadas e o uso vai mudar a solução, entre aspas, ou seja, vai mudar a hipótese. Então, em sistemas que estão em constante interação com as pessoas que estão usando e em sistemas que estão constantemente se atualizando e se aperfeiçoando, eles precisam ser encarados como serviços, porque se essa interação está acontecendo constantemente, é um serviço que está sendo prestado, né? Então, eu acho que essa diferença, talvez clarei um pouco mais, o que, até um universo um pouco maior do que, de como eu enxergo, pelo menos, a diferença entre o que é que é um produto que se encerra nele, e aí a gente está falando, pode falar até de um. É difícil, você não vai mais encontrar praticamente produtos digitais que se encerram em si mesmos, né? A não ser que você esteja falando, um relógio, sei lá, tem um alarme, ele é digital, né? Mas assim, é um produto fechado, acabou, né? O próximo é uma próxima versão desse produto, é como se fosse um iPhone, por exemplo. Se você tirasse a parte do software do iPhone, se fosse um iPhone desligado, só o hardware do iPhone, aquilo ali é um produto. A partir do momento que você liga ele, e que ele começa a interagir com um ser humano, ele passa a ser um serviço. Perfeito, assim, para mim, clareou muita coisa, porque eu tinha essa dificuldade, eu enxergava serviço, mas como algo fora da tela, sabe? Raramente um serviço, para mim, seria uma coisa dentro da tela. Vou te dar um exemplo. Estou lá indo no fast food, lá, sei lá, no McDonald's, e tem um totem, onde eu posso escolher o produto que eu quero, e retiro lá no caixa. Então, assim, para mim, isso é um aplicativo, né? E o serviço, para mim, é a coisa que acontece fora. É a pessoa que, às vezes, chega, me recebe na recepção, é a pessoa que está preparando lá, e aí me chama, e aí pergunta se eu quero o brinquedinho do McClunch Feliz, enfim. E pelo que você explicou agora, como eu estou interagindo com esse totem, e ele está imerso ali nesse universo, que o serviço, na verdade, é me fazer comprar um sanduíche, talvez, ou me proporcionar, olha aí, já entra a experiência, me proporcionar uma experiência legal de comprar um sanduíche. Então, o software, ele também é um serviço ali, né? Aí, eu já estou fritando aqui, será que existem micro serviços dentro de um serviço macro? Enfim, deve existir, não sei. É porque o design de serviço, ele vai olhar o todo, ele é holístico, né? Ele é bem holístico, ele vai olhar o todo. E dentro desse todo, ele pode olhar algumas partes específicas. Então, você pode ter ali, uma pessoa que está olhando só o processo de atendimento de uma pessoa física, que é essa pessoa que vai te entregar o sanduíche, tentar, enfim, receber teu dinheiro, talvez, ou alguma coisa assim, receber teu pagamento. E você também, talvez, tem uma outra equipe, uma outra pessoa que está olhando só o serviço digital, por exemplo, né? Como é que está sendo essa experiência de compra no Totem, né? Como é que você está interagindo com o software que está rodando ali por trás? Como é que está sendo essa experiência para você? E aí, entram outros dois conceitos nessa história toda, né? O que eu já falei antes, mas só retomando um pouco, que é a experiência do usuário, né? Então, nos pontos de contato, onde existe um ponto de contato com o usuário, com a pessoa que está utilizando o serviço, você vai ter a experiência do usuário. Sempre você vai ter a experiência do usuário. Se você vai fazer os processos de UX design ou não, é uma outra questão, mas a experiência do usuário vai existir ali, precisa ou deveria ser pensada, né? Então, tem esse ponto. E o como, aí o design thinking, entrando um pouco já em design thinking, vai falar do como você vai fazer isso, né? O design thinking é o como. E o design thinking, na minha opinião, não sei nem se você quer entrar nisso já, mas já emendando aí uma coisa na outra, já que a gente está falando com a galera de TI também, e com outros designers, o design thinking vai falar sobre o fazer com e não fazer para. Se você conseguir entender isso, você entende o design thinking. É isso. O design thinking é uma metodologia que tem vários processos, tem vários métodos dentro dele, é diferente, você pode aplicar, que vai proporcionar construir um produto ou um serviço com as pessoas, e não apenas para as pessoas. Aqui, ó, comprei, estou começando a ler, não terminei ainda, então ainda não posso dar a minha opinião, mas design thinking em serviço. Pronto, pois é. E, inclusive, eu entrevistei um dos autores desse livro, o Buzz Rajmeij. Que legal, cara. E outra coisa que você não sabia, deixa eu pegar aqui para você ver. Ah, você vai pegar o seu autografado, né? Eu vou pegar o outro! Ah, eu vou pegar o outro! Então, ó, recomendo muito também esse livro, que é esse design de serviço na prática, que, inclusive, Mauro Alex é um dos autores. Poxa vida! Aliás, rei! Um abração! Para quem não conhece, Mauro é um colega nosso de formação de design. É o baiano mais... É um cara que eu estou acompanhando. É o baiano mais alemão que você vai conhecer hoje em dia. Exatamente. É. Mauro está aqui com o meu autor. Que legal! Então, assim, recomendo muito os dois livros, tá, gente? Quem quiser saber mais sobre sobre design, compra esses dois livros aí. Dá para comprar o combo, fica um pouco mais barato. É. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nas recomendações, mas antes da gente ir para esse finalzinho, eu quero saber o que você está fazendo agora. O que está rolando na sua vida, já que você tem do Brasil para o Japão, depois veio do Oriente para mexer com a gente. E aí, o que acontece? Tá, então. O que é que eu estou fazendo agora, né? Agora eu estou na Stefanini, né? Trabalhando com com essa liderança de uma equipe aí de design, né? De produto de UX e UI, né? Os especialistas de UX e UI. Eu estou como estrategista de design de serviço, então eu também estou pensando aí o serviço da Proc Stefanini ou internamente ou externamente também, né? Como é que a gente está vendendo as coisas, como é que a gente está se relacionando com as pessoas. Eu fiz recentemente, eu dei recentemente um treinamento de liderança dentro da Stefanini, que aí já pego um outro aspecto meio que não tem nada a ver com design propriamente dito, mas que foi muito legal fazer, que foi fazer treinamento de liderança com os gerentes de operação, os gerentes de projeto. Foi uma experiência muito bacana e que também me ensinou mais sobre design de serviço, né? Porque foi um serviço que eu ofereci para essas pessoas, né? E estou também envolvida, então, fora trabalho, eu estou fazendo parte hoje, né? Da liderança da comunidade de UXPE aqui em Recife, que é a comunidade UX Designers de Pernambuco. A gente tem um Discord, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um canal no YouTube. Então já fica também depois aí, a gente vai dar as recomendações. Vou deixar os links todos aqui embaixo. É. E para quem está migrando para a área de UX, tem bastante conteúdo lá no canal, inclusive sobre essa migração, pessoas falando sobre essa migração, como é que elas começaram, como é que elas fizeram para chegar nessa área, tudo. Então está bem bacana lá. Estou também envolvida com a comunidade de UX Ladies Brasil, no programa de mentoria do UX Ladies Brasil. Aí eu já estou no capítulo Brasil mesmo. Tem uns capítulos individuais, então mulheres que estão aqui hoje, que estão assistindo, se vocês quiserem fazer parte dessa comunidade de UX Design aí, para quem já está na comunidade, já está fazendo, já está trabalhando com UX. Procuram o capítulo do UX Ladies. Tem muita coisa legal, tem muito conteúdo bacana, as mulheres se apoiando aí para construir essa carreira, essa trajetória. E estou agora também como coordenadora do TDC Recife, a trilha de UX Design e Design Thinking da Developers Conference. Esse TDC significa isso, que vai rolar em Recife, vai ter em Porto Alegre também, acho que agora no mês que vem, novembro. Enfim, está rolando aí pelo Brasil todo, está online, totalmente online. Entre algumas outras coisas, tem um projeto meu também, pessoal, chamado Entropias Distópicas, que é onde eu entrevisto pessoas. Dei uma pausa em agosto e setembro, porque eu estava trabalhando até o talo, mas aí pretendo voltar agora em outubro, novembro. Estou voltando aí com Entropias. E algumas outras coisas aí que eu faço, como hoje, estar aqui com vocês e estar falando um pouquinho dessa trajetória. Perfeito. Legal demais. Dá para ver que nunca parou, né? Nunca para. Está sempre a pouquinha coisa que ela faz, gente. Só isso, só. Jana, legal. Bom demais, cara. Antes da gente fechar, eu peço para o pessoal deixar algumas referências, recomendações, livro. Você já até citou aí, né, os projetos que você participa, que tem canal no YouTube, mas o que tiver para você acrescentar à hora é agora. Recomendações. Então, assim, só lembrando, né, algumas recomendações que a gente fez, né? Primeiro, são os dois documentários da Netflix, né, Privacidade Hackeada e The Social Dilemma. Recomendo. Todo mundo, independente de UX, de front-end, de back-end, o que for, é importante vocês assistirem. Principalmente quem está trabalhando com tecnologia hoje, porque a gente precisa realmente repensar o que a gente está produzindo, né? Então, qual é o nosso papel também em aceitar algumas coisas que estão sendo sugeridas e projetar, entrar na projeção dessas coisas, né? Na construção dessas features ou desses produtos ou desses serviços que, enfim, vão acabar trazendo aí um malefício, talvez também, não só benefícios para as pessoas. Já trouxe, né, na eleição anterior dos Estados Unidos, enfim. E aí fica a recomendação desses dois livros que a gente já fez, né? Desses Service Design Thinking e desses Service Design Doing, que foi o que eu mostrei. Eu vou compartilhar com vocês, Bruno vai poder disponibilizar depois para vocês aí no canal que ele for publicar aqui o vídeo, um link. Eu tenho... Eu tenho uma área de estudo numa ferramenta chamada Milanote, que, inclusive, eu quero recomendar que vocês usem o Milanote. É uma ferramenta excelente para fazer imersões de UX, para fazer treinamentos, para você se organizar com seus próprios projetos, com as coisas que você está fazendo. O Milanote é maravilhoso, então é www.milanote.com. É a ferramenta que eu uso hoje, né, Stefanine, com a minha equipe. E eu tenho nessa ferramenta uma área de estudo. Então, tem uma área que é chamada Service Design e dentro dessa área de Service Design tem links, tem PDFs de livros, tem várias referências interessantes, inclusive, um pouco mais de technique case, né, falando da nomenclatura, o que é que significa cada coisa, quais são as soft skills que você precisa ter para entrar na área de Service Design, quais são as hard skills que você precisa ter para entrar na área de Service Design. Então, quem quiser dar uma fuçada, eu vou disponibilizar o link, vocês vão ter acesso a esse material. Fora isso, gente, tem muita coisa para recomendar, viu, Bruno? Vamos mais uma hora aí de recomendações. Tem coisa pra caramba, assim. Não sei, por exemplo, o tempo é uma das coisas, é uma das maiores dificuldades das pessoas hoje, né? Como gerenciar o tempo para quem está trabalhando remotamente, principalmente nesse cenário pandêmico. Então, por exemplo, uma ferramenta que eu uso que também é gratuito, o Milanote é gratuito, tá, gente? Ele tem a versão paga, mas dá para usar um bocadão aí dele na versão gratuita. É o trackingtime.co. Ele é muito bom para você conseguir visualizar todos os seus projetos e cada atividade dentro dos projetos você também pode fazer. Então, ele é massa, assim, para gerenciamento de tempo, porque eu acho que muito do nosso processo de estresse no trabalho, às vezes, é por conta de um mau gerenciamento de tempo, né? A gente não está conseguindo entender direito quais são os momentos que a gente trabalha, quais são os momentos que a gente desliga, que para, que vai fazer outra coisa, né? Ou até para organizar os projetos. Ele é massa porque ele ajuda a fazer estimativa de trabalho também, então é um dos perrengues de quem está trabalhando com design hoje. É, eu já usei. Num cenário de mensagem. Eu já usei o trackingtime e fui provavelmente um dos primeiros clientes, sei lá, porque foi bem quando lançou. Depois, é muito bom mesmo, eu acessei, acho que ano passado, novamente, assim, melhorou muito da primeira versão, tal, e é bem legal isso que a Jana está falando mesmo, dá para você gerenciar muita coisa, dá para fazer orçamentos, dá para você despachar a cobrança baseada em horas trabalhadas, enfim, é bem legal para fazer o acompanhamento mesmo do dia a dia. Jana, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, tá? Essa conversa para mim trouxe muita coisa que eu realmente não sabia e acho, assim, muita gente aqui também não conhece service design, design de serviços, né? E ter oportunidade de ouvir de quem já faz isso na prática há um bom tempo, é muito, muito legal, então, desde já, eu já te agradeço muito mesmo por ter aceitado o convite e ter trocado essa ideia aqui comigo. Eu queria te pedir, então, agora para você deixar uma mensagem final aí para o pessoal, tal, e se despedir, que estamos encerrando. Massa, massa. Então, primeiro, obrigada, né, Bruno? Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com você, de conversar aí com você sobre design, sobre a minha trajetória, sobre minhas escolhas, meus caminhos, e um pouco, dividir um pouquinho do que eu sei, né, com quem está assistindo, para quem está assistindo, gente, eu acho que, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que, acho que a primeira mensagem é vocês entenderem que vocês são suficientes, né, vocês são suficientes e que construam essa trajetória de vocês em UX design, em design de serviço, em front-end, da forma que for, entendendo que o que diferencia a gente é só experiência, é só o que eu passei na vida, os perrengues que eu passei, que talvez você não tenha passado, ou que eu me dediquei um pouco mais para estudar, que você talvez não tenha se dedicado, ou que você teve outras coisas, então, assim, acho que o que nos diferencia é só a nossa experiência de vida, não é a nossa capacidade de chegar em lugar nenhum, né, somos todos capazes de chegar, e continuem, o canal de Bruno é muito massa, assistam, tem muito conteúdo legal, tem muita coisa boa aí que ele está produzindo, é um cara massa, admiro demais você, né, por tudo isso que você está fazendo, tudo isso que você está produzindo, a sua contribuição mesmo, né, eu acho que tem que ter um tempo de dedicação aí, né, nessa, para contribuir com as pessoas, e com o crescimento delas, e é isso, assim, eu acredito muito na construção mesmo de um mundo melhor, ainda sou essa pessoa com sonhos utópicos de melhorar o mundo, todos somos, então, é isso, sabe, contem comigo, podem entrar em contato, enfim, me achem no LinkedIn aí, é fácil me achar, estou super disponível para todo mundo, inclusive, tenho feito mentorias gratuitas nos domingos, então, quem quiser também, de repente, marcar uma mentoria comigo, pode marcar uma mentoria comigo, e sigam o caminho de vocês, assim, boa sorte, muito sucesso, e acreditem que vocês podem conseguir, a estrada, cada um constrói a sua, é isso. Bonito, bom, com essa mensagem linda, a gente encerra, então, mais um Raio Ux, valeu, e até a próxima.